Reativar o ex, vale a pena ou é roubada? Não sei vocês, mas esse combo frio, isolamento, carência e lama amorosa tem feito os meus dedinhos darem uma mini coçada pra mandar uma mensaginha pra uns ex-mocinhos, ex-paqueras, ex-peguetes, ex-namorados e pelos ois sumidas que eu tô recebendo, eu acho que também tá rolando essa coceira no dedo deles também. Bom, vou contar uma história que aconteceu comigo esse último fim de semana vejam se vocês se identificam, né? Então, tô aqui em São Paulo, domingo, que pra mim é o dia oficial da lama acho que desde que eu sou pequena, assim, eu ia pra casa domingo ouvia aquele barulho do fantástico, já me dava, assim, um aperto no coração assim, o dia oficial da angústia Aí tô em São Paulo, né? E tá uma sensação térmica de menos 300 graus então você já tá angustiada com o frio do cão não aguento mais comer as mesmas coisas que eu cozinho embrulhada na manta domingo e tinha acabado de acontecer o quê? Uma desilusão amorosa de Efe Tudo bem Você não tá esperando nada do cara do Tinder? Um pouco, talvez Eu tava falando com esse cara há um tempo e, assim, o cara tava sendo super legal tava mega conversando fofinho tinha rolado Skype date vinho, troca de música conversas filosóficas o cara queria me apresentar o filho e aí, de repente ele posta uma fotinho no Stories com uma outra moça, gente abraçadinha no frio ou seja, ele tinha uma namorada aí você fala Desappointed but not surprised mais um traste mas rola um tipo cara, por quê? Eu já tava um tempo sem entrar nos apps daí entrei aí, gente a tal da angústia dominical veio e pra piorar o que que acontece? o celular faz aquele pop-up assim da Apple maldito lembranças das suas fotos há três anos e era eu fofinha com um boy cozinhando na casa dele um camarão thai na minha geladeira só tinha sopa de abalbinha e chuchu e essa fotinho, gente na hora meu dedo coçou pra mandar mensagem pra esse homem, né? ele um cara que não queria nada com nada que sempre me tratou com migalhas que me enrolou pra caramba que eu gostei muito e eu sei que se eu voltar eu vou me machucar mas nesse combo aí carência, pandemia frio sequência de traste do Tinder lama amorosa eu já fiquei pensando putz acho que eu vou mandar e é engraçado porque acho que em outros tempos que eu tava mais centrada na pandemia até rolou no sonhei com você dele que é o puro golpe e eu nem liguei mas agora que eu tava carente me deu esse negócio e eu tenho recebido muita mensagem dos soltos falando isso ai, não sei reativo ou no reativo o ex ai, me deu uma vontade ai, mandei mensagem e me arrependi então antes de mandar mensagem pro tal do boy do camarão eu vou jogar aqui os meus balanços na roda pra ver se a gente se ajuda mutuamente então se você também tá na dúvida se vale reativar um ex se inscreve no canal ativa as notificações de ter três vezes por semana a gente tá se ajudando aqui dando uma luz no fim do túnel antes da gente fazer uma bobagem ou se fizer a gente se acolhe nos dias de lama e nos dias de glória então vamos lá pensei numa listinha de quando vale a pena reativar e quando é roubada e ai eu vou começar pelas roubadas porque a verdade é que as chances de ser roubada você reativar o ex ou aceitar reativado do ex são muito maiores do que valer a pena já é um mini spoiler do vídeo mas vamos que vamos pra saber onde a gente tá se metendo não é mesmo? então a primeira grande roubada que a gente tem que prestar atenção é o nosso nível de carência porque acho que a carência ela perpassa todos os outros pontos do vídeo que eu vou falar e eu acho que assim ela é uma espécie de óculos é tipo horas de jejum então se você tá a 20 horas de jejum sem comer nada aí você para no farol faminta tem aquele cara vendendo aquelas pipoquinhas rosa murcha sabe? aí você compra porque você tá faminta e você vai comer aquela pipoquinha murcha como se fosse a última maravilha do universo divina uma iguaria não é o camarão do boy é a pipoquinha rosa murcha e a gente tem que lembrar isso que esse boy que te reativou ou que você vai reativar pode ser apenas uma pipoquinha rosa murcha do farol se você entender você tá tapando a fome ocasional com ela tudo bem é só não confundir com um banquete e se a gente não tiver essa noção desse nosso nível de carência do tamanho da nossa fome emocional e a gente não vai perceber que a gente tá inflando a pessoa a história e as chances da gente se machucar muito mais do que deveria ou da gente engolir mais rapos também do que gostaria são gigantes porque tudo acaba ficando mais pesado se não der certo e aí subitamente essa pessoa vai parecer a pessoa mais maravilhosona do mundo do que ela sempre foi do que ela era lá atrás do que ela realmente é e quanto mais a gente coloca essa pessoa no pedestal mais a gente se joga pra baixo a gente que já tava carente com frio cansada de comer sopa de chuchu vai se sentir ainda mais lixo e vai topar coisas que não são legais isso porque com a carência vem esse óculos da última bolacha do pacote o que que acontece acho que se a gente não se apropria desse lugar a gente hipervaloriza a pessoa como se realmente ela fosse incrível e no momento que a gente coloca ela nesse pedestal é a porta de entrada pra gente fazer vista grossa pra tudo que não era legal então tudo que fez você parar de sair com essa pessoa parece que você esquece automaticamente porque afinal de contas ela é a única pessoa que te restou né isso tem a ver com a próxima roubada que acho que são dois movimentos perigosos que andam bem juntos que é o só tem tu vai tu mesmo e perto do que tem no mercado tá valendo não sei como é que tá a vida amorosa de vocês mas se você assim como eu saiu com o boy do Tinder falou que ia te apresentar o filho postou uma foto com a namorada se você recebeu um monte de nude não solicitado você entra nos apps e fala gente só tem gente cafona que não tem nada a ver comigo ou se assim os papos não engatam fica nesse oi oi tudo bem ou se você tá com preguiça sabe quando você fala cara não nem passa ano ou sai ano passa mês entra mês e ninguém me dá um frio na barriga as chances da gente ter descido o nosso sarrafo são gigantes aí você fala perto desses tantos meses ou anos de lama aquela história aquele cara aquela mulher que pareciam todos errados todos truncados de repente você fala será que eu tava sendo muito exigente será que eu tava sendo muito chata eu acho que talvez é melhor isso do que nada né melhor um pássaro na mão do que dois voando porque às vezes é lama mas às vezes é deserto né aí você fala gente não aparece ninguém na minha vida nem gato um romance com ninguém um sexo com ninguém aquela pessoa o sexo era bom tinha os defeitos tinha mas você começa a pensar se você não tava sendo cri cri demais e nessas horas é muito louco porque de novo a gente acaba topando coisas que a gente não toparia que a gente não topava que não fazem vem pra gente ao invés de esperar mais um pouquinho de falar tá bom gente a gente tá no meio da pandemia é um saco mas eu vou ter que esperar um pouco será que a gente mudou a pessoa mudou tanto ou a gente tava sendo tão exigente assim que agora tem que descer todo, todo, todo o sarrafo a gente cai na próxima roubada que é quando a gente sabe que nada mudou mas faz aquela vistinha grossa sabe? básica e assim as pessoas podem mudar óbvio que elas podem né o cara pode mudar a mulher pode mudar você pode mudar mas a gente sabe quando as pessoas vão mudar no fim a gente sabe tem umas coisas que assim são traços de personalidade são valores é o jeito que essa pessoa te trata esse tempo que vocês estão separadas então assim ela só te manda mensagem de vez em quando todas as vezes que você tentou reaproximar vem rolar o site seu casual você fica com a rebordosa ele some acontece isso depois de seis meses vai mudar? não vai mas daí a gente se convence com toda a fé no amor e na humanidade que fala não imagina a pandemia mudou todo mundo as pessoas as relações o resultado vai ser diferente e aí tem aquela frase famosa do Einstein que insanidade é a gente fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes dela será que se não tem nenhum indício de que a pessoa mudou o próprio Luiz Hans fala isso na entrevista dele vou colocar aqui o card a gente entender assim cara a pessoa me trata do mesmo jeito ela não fez nenhum movimento diferente eu também não eu ainda acho inadmissível as coisas que ela fazia será que vale a pena me meter querendo a mesma coisa? porque acho que aqui também tem um outro ponto de auto-engano que a gente faz que é fingir que a gente quer sexo casual com gente que mexe emocionalmente com a gente e depois quebrar a cara que assim tem gente que super consegue eu, Carol tenho rebordosa com homens que mexem comigo assim aqueles caras que eu fui apaixonada eu não vou bancar se a gente só tiver um sexo casual e depois o cara desaparecer se for o sexo casual com uma pessoa meio estranha ok mas com esses eu sei que eu não vou bancar só que as vezes quando a gente tá nesse lugar da carência a gente finge pra gente que banca que tá tudo bem e depois se esfola pra caramba então assim não faça a vista grossa pros seus sentimentos querendo se fazer de mais moderna do que você é porque isso só vai te atrapalhar e uma coisa pra gente prestar muita 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 atenção é que é muito difícil lidar com os golpes baixos e assim a gente joga baixo quando a gente quer reativar o outro e o outro joga baixo quando ele quer reativar a gente porque como são pessoas que a gente conhece a gente já conhece os gatilhos né você sabe qual vai ser o convite mais tentador o papo mais sedutor a promessa que vai fazer a perna babiar o cara sabe o que vai fazer você abrir a porta da tua casa então se você tá carente e você ouve aquilo que você sabe que vai mexer com você você fala pronto agora já viu aí vai um papo que deu saudade que ele tem pensado muito em você que ele sonhou com você que as coisas mudaram que esse tempo fez ele refletir muito eu reativei aí os mocinhos assim várias vezes que eu tava meio carente eu mandei umas mensagens do tipo ai queria resgatar aquela nossa viagem pra praia o cara sempre quis ir na minha casa da praia falava não 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 agora que eu tô carente eu tô assim reativando esse espiguete ai aquela viagem da praia que eu sei que pra praia ele vai querer ir entendeu se eu chamar ele aqui pra minha casa ele não vem quer dizer a gente tem que prestar atenção nisso né porque eu acho que a gente resgata todos esses planos tipo eu resgatei a praia esses planos que não se concretizaram sabe assim esses sonhos que ficaram no ar e ai vai pensar que você tá carente a pessoa também tá carente e um outro ponto pra gente pensar aqui muito é se a pessoa gosta de você ainda porque a gente só fala dos outros sendo traste né mas a gente também é tipo eu que fico convidando o cara pra praia se você sabe que a pessoa gosta muito de você e que você aproximar só pra acabar sua carência transar gostosinho vai ser um gatilho pra ela não se aproxime abra o aplicativo ou acione uma outra pessoa porque isso leva a gente pro nosso sexto ponto de roubada que é esperar o aconchego o colo o seguro essa ilusão de intimidade e isso assim tem muitos psicólogos psiquiatras explicando que isso tá acontecendo muito na pandemia é que assim tá todo mundo mais sensível a gente tá lidando com o imponderável com a falta de controle e parece que você voltar pra essa pessoa que você conhece não é só você voltar pra ela é uma nostalgia do tempo que foi do antigo normal é por isso que tem tanta gente sonhando com o ex parece que é uma sensação de segurança sabe não é só dela que a gente tem saudade é da paz de espírito e acho que também tem um lugar assim quando você não tá se sentindo bem com essa pessoa você já tem intimidade né então você fala cara eu quero contar da minha tia Cleide que tá no hospital e o seu crush novo nem vai saber quem é a tia Cleide esse cara já foi pro sítio da tia Cleide conhece ela então eu acho que a gente também tem essa sensação do colo sabe eu vou poder só chorar aqui com essa pessoa eu vou poder falar minhas bobagens só que o problema é que isso leva a gente direto pra sétima roubada exatamente como você tá esperando esse colo quentinho quando não rola dói muito mais porque pra mim é tipo quando você tira uma casquinha assim de um machucado que já tava fechado que é uma coisa se você dá uma topada ali no pé num lugar novo mas se você acabou de topar o pé e pisam no mesmo lugar dói muito e de novo pra mim Carol tá eu acho que quando eu procuro essas pessoas que eu baixo mas me aguarda e que eu já gostei muito parece que eu abro meio minha caixa de pandora emocional sabe então assim todo o controle que eu achei que eu tinha vai embora então assim toda a meditação o roponopono velhinha que eu falo aqui que eu acendo e tal eu falo não, superei a hora que eu reaproximo dessas pessoas elas meio vão embora que são os caras criptonita então até vou fazer um vídeo sobre isso então assim de repente eu fico na nóia de se o cara vai me ligar ou não e daí passam três dias eu falo pô achei que ia ser diferente achei que dessa vez as coisas fossem engatar pô falei que minha tia tá no hospital achei que ele ia cuidar mais de mim e aqui tem muito a ver com o vídeo que eu fiz sobre como a neurociência ensina a gente a desapaixonar que eu também vou colocar o link que tem a ver com distância né que a distância é o melhor remédio e não o tempo então assim a gente vai se desacostumando a pessoa aquele amor vai fazendo um detox mesmo e de repente você vai lá só como quem não quer nada porque domingo tava frio o boy do Tinder foi um traste e dá uma rebordosa enorme porque o machucado abre aí vem todo aquele vício todas as feridas antigas toda a angústia toda a ansiedade toda aquela coisa que você achou que tinha superado não supera né até vai ter um SOS no Instagram do Solso Domingo de uma história bem assim a menina falou cara fazia 5 anos que eu tinha terminado eu achei que tinha superado e eu fui numa dessas de carentena sexo casual e me lasquei porque agora o cara não aparece mais e eu voltei aquela lei de estado de depressão que eu tava quando a relação terminou e é claro que isso tem grandes chances de acontecer porque a gente tá mais sensível exatamente por a gente tá mais sensível foi que a gente escreveu o tal do ex ou que a gente respondeu o ex então se a coisa desanda ou se a coisa não anda a dor é muito maior e aí também tem estudos psicológicos que apontam isso de que essas relações ioiôs elas colocam a gente num espiral pra baixo porque a gente procura a pessoa porque tá carente a história não se concretiza a gente se sente mais carente mais carente mais carente e daí acha que ela é a única salvação e isso gera estados emocionais muito muito difíceis e a gente fica nesse lugar do tipo cara eu esperava que essa pessoa tivesse mais cuidado mais carinho mais responsabilidade afetiva e no fundo eu acho que além de tudo isso o que a gente esperava eram certezas e essa é a próxima roubada e última tá acabando a roubada eu vou trazer soluções também pontos bons a gente sabe tudo bem que o gatilho foi a carência que talvez não tenha sido o amor que eu queria o cara que conhece a minha chocolate que me conhece bem que falou que vai fazer o camarão mas daí as coisas não rolam você se sente mal e no fundo eu acho que a gente reativa principalmente quando você sabe que você gosta da pessoa e você fala assim não ela sabe que eu gosto dela então se ela tá se reaproximando é bom que ela já saiba é o que ela quer só que será que a pessoa tem que saber sei lá você tá seis meses sem falar com a pessoa sem ver a pessoa sem beijar a pessoa será que nessa primeira reaproximação ela já tem que ter certeza absoluta se vai reengatar a história com você ou não eu acho que a gente cobrar isso do outro e da gente é uma super roubada porque tem que ter esse espaço pro não saber sabe pro imponderável o problema e aí é uma grande roubada é que o imponderável é angustiante porque assim muitas vezes as pessoas reaparecem na nossa vida mas elas não dizem exatamente a que vieram elas são carinhosas são fofas conhecem a gente a gente baixa a guarda e as chances da gente se machucar são grandes e não dá pra cobrar essa certeza sabe eu acho que a gente tem que ir um pouco na tentativa na reconstrução mas um pouco sabe essa lógica do pé assim meu pé tá doendo se pisar de novo eu não vou conseguir andar se ainda tá sensível não tente com essa pessoa né se você tá com medo desse risco é melhor jogar limpo e nem ir pro tal do jantarzinho abre um vinho sozinho em casa coloca uma música vê um vídeo dos outros porque se não a gente fica num eterno lugar de vítima de traído que acho que a gente tem que sair essas pessoas que mexem muito comigo tem esse lugar do tipo o day after quando um cara que eu gosto não me liga dói mais do que um day after desse do terceiro date sabe assim porque acho que quando é ex e ele some eu tô falando aqui pra vocês ah espere um imponderável ah é topo não saber por isso que eu não tenho reativado as pessoas que mexem comigo porque pra mim abre essa caixa de pandora e aí eu não sei o que fazer com a minha esperança com as expectativas que são minhas que são minhas não são do outro e eu acho que isso que é o mais importante da gente se apropriar uma solta até me escreveu hoje ela falou ai eu voltei a sofrer tudo de novo dei uma chance pra um ex que eu gostava muito que eu já sabia que não queria nada com nada e ele sumiu e eu voltei a sofrer e aí a provocação que eu quero fazer é será que a culpa é do outro ou parte da responsabilidade é nossa porque assim é tipo ai gente bebi oito gintônicos naquela festa acordei numa ressaca louca vomitei o dia inteiro certeza que o gin tava batizado amor você bebeu oito gintônicas será que o gin tava batizado ou você passou dos limites e aqui acho que cada um de nós tem que saber o nosso próprio limite vocês não acham? bom pra vocês não se sentirem trouxas se autoboicotando ai na auto sabotagem queria só dividir um dado que solte também a cultura e pesquisa tem pesquisas americanas da universidade do Kansas que falam que 40% das pessoas tenta reatar reativar o mansinho mas que a grande maioria dá errado e se lasca mas antes de você sair apagando todos com o tatinho e eu também eu queria ponderar quando vale a pena porque eu acho que as vezes vale a pena tá não tem problema a gente procurar o ex ou a gente aceitar o ex sumida e receber o ex e eu acho que aqui o ponto central é a tal autonomia afetiva que eu defendo pra caramba aqui no canal que é o famoso eu vou por minha conta e risco porque acho que a primeira coisa que eu pensei em falar pra vocês é ah não vale a pena ir quando a gente sabe onde a gente tá se metendo mas assim a gente realmente sabe onde a gente tá se metendo produção quem tiver esse autocontrole emocional me manda inbox me ensina que eu não tenha é isso que eu tô falando pra vocês eu Carol quando são essas pessoas que mexem comigo eu acho muitas vezes que eu vou bancar o sexo casual e daí o cara desaparece de novo e eu fico mal na rebordosa então as vezes a gente acha que tem controle e não tem nenhum de repente já fica neurótica voltando a passar todo dia de carro na frente da casa do boy pra ver se a luz do apartamento tá acesa ele tá lá acompanhado eu já fiz isso gente mas enfim tirando essa minha loucura eu acho que o grande ponto é a gente entender que reaparecer é uma coisa e querer reatar é outra e a gente tem que topar que a pessoa tá reaparecendo e que a gente tá reaparecendo e aí se perguntar será que eu tô lendo os sinais de uma forma correta será que eu não tô vendo mais amor onde tem porque é carência será que eu não tô achando que essa pessoa é a última bolacha do pacote só porque tá muito tempo aqui sem aparecer ninguém e acho que aqui vale a gente se perguntar eu quero um namoro ou eu quero esse namorado ou esse rolo ou esse ficante porque acho que principalmente quando a gente tá nesses momentos de seca e com pouca perspectiva às vezes a gente acha que essa pessoa é a salvação e ela não é e eu acho que uma vez que a gente entende que a gente tá indo pela nossa própria conta e risco sabendo que não dá pra saber e entendendo a nossa carência a gente super pode ir então assim se você assume pra você mesmo que assim ó talvez não seja amor talvez seja pédio e carência talvez seja vontade de transar numa pessoa que o sexo é bom talvez seja vontade de deitar no colo de alguém que conhece a minha tia Cleide que eu vou poder falar que eu tô aflita porque ela tá hospitalizada aí tudo bem porque você sabe qual é o gatilho que te levou pra buscar essa pessoa você não se engana de que é porque é o grande amor da sua vida e aí deve pegar mais leve com você e a hora que a pessoa sumir por dois dias e você ficar mal que ela não ligou antes de você pensar ai maldito eu sou uma coitada você vai falar Carolina olha aí a carência vai correr no parque vai ligar pra uma amiga vai abrir uma taça de vinho né porque eu acho que a gente se empodera desses movimentos e eu acho também assim se é uma pessoa que você sabe que você vai abrir essa caixinha de Pandora tipo eu que vai te machucar mas ainda assim você quer tentar conversa com ela se ela mandou o sumido pergunta eu já fiz isso e aí eu acho que o humor e a ironia funcionam super assim dá uma alfinetadinha fala ó você vai aparecer aqui uma vez vai sumir por mais três meses acho que eu não vou bancar hein agora aqui só entra em casa com frequência mais fixa ou lá vem você com esse golpe mandou sonhei com você pra quantas vai no humor e saca e se você sentir que a pessoa quer uma coisa diferente que você e que você vai ter a tal da ressaca dos oito jeans não topa encontrar com ela vai encontrar uma outra pessoa ou abre o aplicativo e acho que por último quando pode não ser roubada a gente fala as pessoas mudam não mudam talvez elas tenham mudado talvez você tenha mudado vamos acreditar nas mudanças mas aí acho que vale listar eu ando muito fã das listinhas sabe então assim se você acha que é a chance de reatar uma relação lista num papel mesmo então assim quais coisas você está disposta a mudar pra reconstruir que coisas você acha que a pessoa mudou que conversas você não teve com ela que vale você ter e aí vale ver de novo a entrevista do Luiz Hans que eu vou colocar aqui que é sobre isso do reconstruir e ele fala uma coisa que eu acho bonita que é assim não é dar uma segunda chance é começar de novo começa de novo mas mais uma vez sabendo onde você está se metendo e pra fechar gente eu acho que a mensagem que eu queria deixar assim valer a pena não é reengatar valer a pena é ser gostoso nem que seja por uma noite e pra isso a gente tem que entender como o nosso coração e o do coleguinha operam isso é essencial é a tal responsabilidade afetiva que é um termo clichê desgastado mas é o que faz valer a pena as relações nem que sejam de uma noite ah e depois me conta se vocês reativaram algum ex que era nos comentários pra daroue dei um preto the que saiba eu ortei ou いうこと isso eu 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 eu